São Lucio Dessa vez, assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te aceitar Dessa vez, se você não quiser, eu não vou insistir Dessa vez, eu pico com as crianças, se você sair Se chover, sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser, eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez, vou que vou levar o seu café na cama Hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez, eu peço o mesmo prato que você pediu Dessa vez, eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez, a gente vai pra cama Mais apaixonado E se depois do amor você virá pro lado Abraço grave, eu sei, também vou dormir Dessa vez, eu sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor, eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Cheia de desejo e de cabeça tonta